Paz e bem, salve Maria Imaculada! Vamos acompanhar o Salmo de hoje, a primeira leitura. Já te convidando para se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar um joinha aqui no vídeo, seu like e o comentário. Quanto mais interações, comentários, curtidas e inscritos no canal, mais o YouTube vai entender que é um bom vídeo e vai indicar para novas pessoas que estão aí navegando nesta plataforma de vídeos, o YouTube. Então contamos aí com a sua ajuda, com a sua colaboração, curtindo, comentando e se inscrevendo no canal. A primeira leitura deste dia 25 de maio, terça-feira, oitava semana do Tempo Comum, é a leitura do livro do Eclesiástico. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas, aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar, aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar, o seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável, e sua memória não cairá no esquecimento. Honra o Senhor com coração generoso, e não regateis as primícias que apresentares. Fazer todas as tuas oferendas com o semblante sereno, e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segunda doação que Ele te fez, e com generosidade conforme as tuas posses. Porque Ele é um Deus retribuidor, e te recompensará sete vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, Ele não os aceita. Nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o salmo 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha ao próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo. Eu vou falar, ouve Israel. Eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E mola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um joinha, seu comentário, seu amém. E se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!